Sabe Já faz tempo que contemplo Suas lutas, seus tropeços E suas quedas Não pare não Eu lhe dei autoridade Você tem potencial para acabar De vez com essa angústia Que te fere a alma Chega Determina um ponto final Seu sofrimento Encerra Saiba Que sou eu Que dou limite aos pares Abro o horizonte Faço o que quero E não descarto a hipótese Da promessa que eu fiz Pra te honrar na terra Eu não vou admitir Que o mau tempo Tome posse desse caso E se ache no direito De promover a festa Pra brindar o seu fracasso E aplaudir sua derrota Porque caído no chão Eles querem te ver Mas sou eu Deus que escrevi a tua história E pra honrar da minha glória Isso não vai acontecer Sou eu que permiti Você passar na prova O inimigo empolgado Chegou a dizer Tá tudo acabado Esse aí já era E na lista do inferno Era menos um pra combater Faz pra honrar meu nome Veja o que faço Vai ficar admirado Quem te humilhou No antidote da praça Quando vê teu nome Vai dizer consigo mesmo Ele é vencedor Eu vou soprar teu nome Eu vou te exaltar Vou te pôr de pé Pra todo mundo ver Que eu não volto atrás Daquilo que eu digo Pois quem tem promessa minha Não pode morrer É só louvar É só louvar É só louvar Agora é só adorar E a vitória A vitória A vitória A sua Pode acreditar Eu não vou admitir Que o mal tempo tome posse desse caso E se ache no direito Tá tudo acabado Tá tudo acabado Esse aí já era E na lista do inferno Era menos um pra combater Faz pra honrar meu nome Veja o que faço Vai ficar admirado Quem te humilhou No antidote da praça Quando vê teu nome Vai dizer consigo mesmo Ele é vencedor Eu vou soprar teu nome Eu vou te exaltar Vou te pôr de pé Pra todo mundo ver Eu não volto atrás Daquilo que eu digo Pois quem tem promessa minha Não pode morrer É só louvar É só louvar É só louvar Agora É só adorar E a vitória A vitória A vitória A sua Pode acreditar É só louvar Só louvar Só louvar Agora É só adorar Que a vitória A vitória A vitória A sua Pode acreditar Pode acreditar Pode acreditar Quando as provas Começam a chegar O desespero Parece não acabar Você ora Sei onde tu estás Pensa que Deus Nunca te ouvirá Mas o Senhor Hoje te diz Filho na prova Glorifique Filho na prova Me adore Filho na prova Me exalte Filho na prova Me adore Filho Eu sou contigo Filho Sou eu teu Deus Filho Eu sou contigo Filho Filho Sou eu teu Deus Pois eis-me aqui Senhor Eis-me aqui Senhor Eis-me aqui Meu Pai Pra fazer tua vontade A tua graça Me basta Senhor Eis-me aqui Senhor Eis-me aqui Senhor Eis-me aqui Meu Pai Eu só quero a tua presença A tua graça Me basta Quando as provas Começam a chegar E o desespero Parece não acabar Você ora Sei onde é que tu estás Pensa que Deus Nunca te ouvirá Mas o Senhor Hoje te diz Filho na prova Filho na prova Glorifique Filho na prova Me adore Filho na prova Me exalte Filho na prova Me adore Filho Filho eu sou contigo Eu sou contigo Filho sou eu teu Deus Filho eu sou contigo Eu sou contigo Filho eu sou eu teu Deus Filho eu sou eu teu Deus Pois eis-me aqui Senhor Eis-me aqui Eis-me aqui Eis-me aqui Meu Pai Pra fazer tua vontade A tua graça A tua graça me basta Senhor Eis-me aqui Senhor Eis-me aqui Eis-me aqui meu Pai Eu só quero a tua presença A tua graça me basta Pois eis-me aqui Senhor Aleluia Aleluia Senhor Aleluia Aleluia Eu só quero a tua presença Aleluia A tua graça me basta Senhor Aleluia 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 Há uma nuvem de glória Pairando aqui É real sua presença Eu já posso sentir Deus vai fazer passo velho Já que fica novo Eu vejo na igreja Uma roda de fogo Explosão de milagres Vão acontecer Maravilhas e curas divinas Eu já posso ver Que será sem limites O que Deus vai fazer Toneladas de um som Hoje aqui vai descer Pra sacudir, pra abalar Pra estremecer este lugar Pra fazer crente gelado Na unção glorificar Já tem tapete de fogo Pra você sapatear Se envolva nesse manto E deixa o fogo te pegar Quem chegou enfermo Vai sair curado Porque o meu Deus cura mesmo Em paz e quando ele chega Saúde que entra Doença que sai Tempestade, abonança Morte vira vida Pra porta fechada Ele tem a saída E não há quem duvida Você glorifica Um som decimais Pra sacudir, cabalá Pra estremecer este lugar Pra fazer crente gelado Na unção glorificar Já tem tapete de fogo Pra você sapatear Se envolva nesse manto E deixa o fogo te pegar Oh glória Desce o fogo te pegar Irmão Quem chegou enfermo Vai sair curado Porque o meu Deus cura Mesmo em paz E quando ele chega Saúde que entra Doença que sai Tempestade, abonança Morte vira vida Pra porta fechada Ele tem a saída E não há quem duvida Você glorifica Um som decimais Pra sacudir, cabalá Pra sacudir, cabalá Pra estremecer este lugar Pra fazer crente gelado Na unção glorificar Já tem tapete de fogo Pra você sapatear Se envolva nesse manto E deixa o fogo te pegar E deixa o fogo te pegar E deixa o fogo te pegar Oh glória Pela madrugada Eu acordo pra orar Sinto tua presença E começo a chorar Lágrimas cairão E nada Nada vai atrapalhar O anjo vai entregar A minha bênção Busquei Dizendo que eu confiei Em Deus Eu confiei Que Deus Que Deus me ouviu Sou como um barco A naufraga Nesse oceão No vazio No vazio Sente aqui Senhor Quero conversar Porque a Ti Eu vou confessar Lágrimas cairão E nada Nada vai atrapalhar O anjo vai entregar A minha bênção Veja rótul E em Deus eu confiei E Deus, e Deus me ouviu Deus me ouviu Deus me ouviu Sou como um barco anaufraga Nesse oceano vazio Sente aqui, Senhor, quero conversar Porque a Ti eu vou confessar Lágrimas cairão E nada, nada vai atrapalhar O anjo vai entregar A minha bênção Busquei E em Deus eu confiei Eu confiei Eu confiei Eu confiei E Deus, e Deus E nada, nada vai atrapalhar O anjo vai entregar A minha bênção Eu busquei E em Deus eu confiei Eu confiei Que Deus, que Deus me ouvi Que Deus, que Deus me ouvi Ooh, yeah, yeah Os que confiam no Senhor São como os montes de Sião São como os montes de Sião Não se abalam Os que confiam no Senhor São como os montes de Sião Não se abalam Mesmo chorando Ainda em graças a Deus E são mais firmes Bem mais firmes Acreditando No que Deus prometeu E quando o desespero começa a chegar E os problemas não param de aumentar Mas no último segundo Eles não param de glorificar São mais firmes Bem mais firmes Mesmo chorando Rendo em graças a Deus E são mais firmes Bem mais firmes Acreditando No que Deus prometeu Oh, 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 ah, oh E quando o desespero começa a chegar E os problemas não param de aumentar Mas no último segundo Eles não param de glorificar Bem mais lindos Mesmo chorando Rendem graças a Deus E são mais lindos Bem mais lindos Mesmo chorando Rendem graças, rendem graças a Deus São mais lindos Bem mais lindos Mesmo chorando Rendem graças a Deus E são mais lindos Bem mais lindos Acreditando Confiando em Deus Oh, 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 oh Oh, 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 oh Quando o desespero obscure Oh, 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 oh Rendem graças a Deus Glória, oh glória, oh glória rendem graças a Deus Glória, oh glória, oh glória rendem graças a Deus Glória, oh glória, oh glória Prende graças a Deus Glória Eu já começo a ver o fogo do céu descer E o crente sendo batizado é um som e poder Chega mais perto, irmão, vem ver o Cristo agir Ele está aqui no nosso meio, ele quer tocar em ti Não tenha medo, irmão, comece a glorificar Vai dando glória, glória, glória a Jeová Ei, irmão, glorifica Sem a dúvida ele já chegou Irmão, glorifica Levante suas mãos pro céu, irmão Glorifica Porque Deus vai te encher de um são Glorifica 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 ao Senhor Glorifica Glorifica sem cessar Glorifica ao Senhor Ao Senhor Glória ao nome de Jeová Tudo que tem fôlego, louque sem parar Tudo que tem vida, glorifique a Jeová Raças, tempos, povos, línguas e nações Louve ao nome do Senhor Tudo que tem fôlego, tudo que vive Adore e glorifique a Deus Para que ao nome de Jesus Se dobre todo o joelho Nos céus, na terra e debaixo da terra Toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor Aleluia! Eu já começo a ver o fogo do céu descer E o crente sendo batizado é um som e poder Chega mais perto, irmão, vem ver o Cristo agir Ele está aqui no nosso meio, Ele quer tocar em ti Não tenha medo, irmão, comece a glorificar Vai dando glória, glória, glória pra Jeová Ei, irmão, glorifica Não tenha dúvida, Ele já cegou Ei, irmão, glorifica Levante suas mãos pro céu Glória, 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 glória Louve sem parar Tudo que tem vida Glorifique a Jeová Glorifique, glorifique Glorifique sem parar Glorifique, glorifique sem parar Sem parar Glorifique Um momento difícil da minha vida O Senhor, o Espírito Santo de Deus me deu essa canção Pode o mundo inteiro me esquecer Pode minha mãe não mais querer me ver Porém, sei que tu não esquecerás de mim Pois teu amor transcende tudo em fim Pode meus amigos me abandonar E a esperança me deixar Eu cantarei Forte eu serei Te contrarei Se vir as lutas sobre mim Eu continuo firme aqui Mesmo chorando Eu cantarei Vou adorar Pode vir o que vier Se eu não me vou evitar Mesmo nas cinzas como Jó Vou adorar Se vir as provas sobre mim Eu continuo firme aqui Mesmo chorando Eu cantarei Eu cantarei Vou adorar Pode vir o que vier Se eu não me vou exaltar Mesmo nas cinzas como Jó Vou adorar Então veio a notícia Seus filhos morreram E todas suas riquezas ele perdeu Veio enfermidade sobre o seu corpo Até sua mulher falou Até sua mulher falou Negue esse Deus e morri Mas já cantou E adorou Em Deus confiou Se vir as provas sobre mim Eu continuo firme aqui Mesmo chorando Eu cantarei Vou adorar Pode vir o que vier Se eu não me vou exaltar Mesmo nas cinzas como Jó Vou adorar Eu vou adorar Se vir as provas sobre mim Se vir as provas sobre mim Eu continuo firme aqui Mesmo chorando Eu cantarei Vou adorar Pode vir o que vier Se eu não me vou exaltar Mesmo nas cinzas como Jó Vou adorar Eu vou adorar Senhor Vou adorar Vou adorar Vou adorar Vou adorar Senhor Eu vou adorar Eu vou adorar Eu vou adorar Eu vou adorar Sou pequena, mas o Deus que eu sirvo é um Deus grandioso Eu sou fraco pra essa situação, mas tu és milagroso Não há nada que possa impedir, quando o meu Deus quer achir Em favor dos que estão bem no centro da sua vontade E se vira barreira do inferno, Deus está comigo Jesus cura toda a enfermidade, liberta o oprimido É, cura minhas feridas e me tira da cova Jesus Faz como com o Lázaro, quero viver de novo Quero viver de novo Pra te adorar Mesmo em meio a tempestade Te louvar Senhor Mesmo que a figueira não floresce, eu vou louvar Vou preparar No centro da tua vontade O meu altar Senhor Como fez aqui, vou entoar O meu louvor Vou te adorar Eu vou te adorar Música 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 E se vir as barreiras do inferno, Deus está comigo Jesus cura toda a enfermidade, liberta o oprimido É, cura minhas feridas E me tira da cova Jesus Faz como com o Lázaro, quero viver de novo Quero viver de novo Pra te adorar Mesmo em meio a tempestade Te louvar Senhor Mesmo que a primeira não floresce Eu vou louvar Vou preparar No centro da Tua vontade O meu azar Senhor Como fez aqui, vou entoar o meu louvor E te adorar Senhor E te adorar E te adorar O Senhor O Senhor é a minha força Eu já me sinto fraco E em minhas orações Eu choro E do céu Ouvir Assim Filho Não temas Eu sou Teu Deus Sou o Teu Descuro Eu Se eu Prometi Eu vou Cumpri, mesmo em meio ao deserto Vou mostrar o quanto eu te amo Eu te amo Tudo começa a se estreitar É natural eu chorar A tempestade só aumenta Não entendo e me entrego a dor Tribulações querem me matar E me fazem desanimar Mas depois daquele culto O Senhor veio a mim E no céu eu ouvi assim E de novo eu vivi Filho não tem, mas eu sou teu Deus Sou o teu refúgio, eu te esforço, eu sou o teu escudo Se eu prometi eu vou cumprir Mesmo em meio ao deserto Vou mostrar o quanto eu te amo 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 Filho não tem, mas eu sou teu Deus Eu te amo Filho não tem, mas eu sou teu Deus Sou o teu refúgio, eu te esforço, eu sou teu escudo Se eu prometi Se eu prometi eu vou cumprir Mesmo em meio ao deserto Vou mostrar o quanto eu te amo 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 Filho não tem, mas eu sou teu Deus Eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Vem senhor Vem senhor Vem sobre mim Senhor Vem senhor Vem senhor Vem sobre mim Senhor O Deus de mistérios, Senhor, só Tu podes, vem sobre mim, Senhor. O Deus de mistérios, Senhor, só Tu podes, vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, assim como em Ana, faz um milagre e me cura, Senhor. Porque eu estou aqui pra Te servir, pra Te adorar, pra Te engrandecer. Porque eu estou aqui, Senhor, toca-me, eu quero Te adorar, só Te engrandecer. Vem sobre mim, vem sobre mim, oh, vem sobre mim. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem sobre mim, Senhor. O Deus de mistérios, Senhor, só Tu podes, vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, assim como em Ana. Faz um milagre e me cura, Senhor, porque eu estou aqui pra Te servir, pra Te adorar, pra Te engrandecer. Porque eu estou aqui, Jesus, 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 eu quero Te adorar, só Te engrandecer. Vem sobre mim 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 Vá em frente ao espelho Relembra as fotos do passado Seu semblante era mais lindo Seu sorriso no retrato Que mostra o quanto foi feliz Mas algo que te contradiz Fez o teu belo sorriso Choros de fracassos Vá em frente ao espelho E faça uma reflexão Eu sei que você não foi feito Pra ser alguém jogado ao chão Tem novidade por aí Você não vai morrer assim Deus é capaz de revirar o universo Pra te ver sorrir E quando ele entra na história Pra mudar o quadro Da sua vida ele arranca Aquele teu velho porta-retrato Retrato esse que te trouxe dor Retrato que te fez um perdedor Mas na área digital de Deus Dá foto lá no céu Você é vencedor Aquele velho filme Que pra muitos era apenas Algo sem destaque Deus mudou a tua cena Deu a nova imagem Pois as coisas desse Deus É feito com clareza e nitidez Aquela velha foto Reprovada, indicada pela imperfeição Deus jogou um novo brilho Te deu nova vida Refletindo no seu rosto Uma nova unção Meu irmão, quem tem o som de Deus na vida Não desaparece Quem te viu na porta escura Já não te conhece Porque a glória do Senhor Ele te esplandece Deus vai bradar ali Acredite nas promessas Quem te viverá Que o melhor na tua vida É meu Senhor Tudo fica belo e lindo Onde Ele está Deus vai bradar ali Acredite Um novo horizonte vai surgir Se o retrato desta vida Que te fez chorar No retrato lá do céu Você irá sorrir Quando Ele entra na história Pra mudar o quadro Da sua vida Ele arranca aquele teu velho Porta retrato É retrato esse que te trouxe dor É retrato que te fez um perdedor Mas na área digital de Deus Dá foto lá no céu Você é vencedor Aquele velho filme Que pra muitos era apenas algo sem destaque Deus mudou a tua cena Deu a nova imagem Pois as coisas desse Deus É feito com clareza e nitidez Aquela velha foto Reprovada Indicada pela imperfeição Deus jogou um novo brilho Te deu nova vida Refletindo no seu rosto Uma nova unção Meu irmão Quem tem o som de Deus A vida não desaparece Quem te viu na porta escura Já não te conhece Porque a glória do Senhor Te resplandece Deus vai bradar ali Acredite nas promessas Quem te viu verá Que o melhor na tua vida É Deus, Jeová Tudo fica belo e lindo Onde Ele está Deus vai bradar ali Acredite um novo horizonte Vai surgir Se o retrato desta vida Que te fez chorar No retrato lá do céu Você irá sorrir Irá sorrir No retrato lá do céu Você irá sorrir Irá sorrir No retrato lá do céu Você irá sorrir No retrato de Deus No retrato lá do céu No retrato lá do céu No retrato lá do céu Você irá sorrir No retrato lá do céu Quando eu começo a orar Sinto em mim transbordar Algo tão novo, tão especial Teu espírito está me abraçar Então me lembro do mundo E tudo que eu sofri Mas me buscastes pra estar até aqui Enviastes teu filho por mim Tudo que eu sou, toda a minha vida Tudo que eu tenho é só pra ti É só pra ti O meu desejo é só te adorar E a alegria é só te servir E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas não serão em vão Pegarão o meu jardim Onde guardo a fé que eu tenho em ti Jesus 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 As circulações aparecem As ondas do mar subir E o vento tão forte começa a soprar Mas comigo no pavinho estás Tudo que eu sou, toda a minha vida Tudo que eu tenho é só pra ti O meu desejo é só te adorar E a alegria é só te servir E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas não serão em vão Pegarão o meu jardim Onde guarda a fé que eu tenho em ti Jesus 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 Oh Jesus Jesus Meu salvador, meu redentor, libertador Eu sou Eu só O meu amor Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Obrigado.